Infelizmente pessoal, uma notícia muito triste, querido ator, venho a falecer agora há pouco. Essas e outras notícias daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora para as notícias. E esta primeira notícia pessoal envolvendo um dos queridos cantores do Brasil, uma notícia gente que entristece aí os fãs do querido cantor Arlindo Cruz, isto mesmo gente, ele foi internado novamente, mas ninguém esperava gente, o diagnóstico. Arlindo Cruz, de 64 anos, foi internado por cachumba bacteriana cerca de um mês após deixar o hospital. A família, a gente do cantor, então informou gente, confirmou nesta última sexta-feira que ele se encontra hospitalizado na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para tratar da condição. Em um bate-papo, gente, o portal G1, a esposa do sambista, Babi Cruz, contou que ele voltou para o centro médico no último sábado, dia 5, e recebeu o diagnóstico após apresentar um aumento de volume na mandíbula. Apesar disto, a mulher destacou que o artista está sendo acompanhado por profissionais da área de saúde, assim apresentando um progresso no tratamento da cachumba bacteriana. A esposa, então, gente, do querido cantor, disse assim, voltamos para o hospital no dia 5 por conta de um inchaço no maxilar, sugerindo que fosse uma cachumba. Foi uma cachumba bacteriana, ele está tomando remédios e os sinais vitais são os melhores possíveis, contou ela. Quando Arlindo estava internado por uma pneumonia pessoal, a sua filha, Flora Cruz, veio ao público para tranquilizar sobre o estado de saúde do pai. Ela disse assim, estou aqui em São Paulo, a trabalho, mas estou passando para tranquilizar os fãs e os amigos, os familiares do meu pai. O Arlindão, ele se encontra internado na casa de saúde São José. É o quadro dele e o quadro dele, né, ele já fica em CTI normalmente, mas ele está tratando uma pneumonia. Ele está se recuperando super bem e a gente só está passando para agradecer o carinho de todo mundo e evitar especulações. É importante lembrar que em março de 2017, o artista sofreu, né, gente, um AVC hemorrágico. Então, como podemos ver, né, gente, o artista passou por mais uns procedimentos após agora, gente, uma nova doença, ainda que surgiu a cachumba bacteriana. E é assim que surgirem mais notícias atualizadas sobre o estado de saúde do cantor pessoal. Eu trago para vocês aqui em nosso canal e vamos agora, gente, para a outra notícia. E esta notícia agora, gente, é muito triste. Isso porque perdemos, pessoal, mais um famoso, famoso jogador brasileiro que infelizmente veio a falecer aos 27 anos de idade. O jogador brasileiro Paolo Madeiro, de 27 anos, atacante do Rondaguin Laina FC Clube do Vietnã, faleceu em um grave acidente de carro em uma estrada pessoal no interior do seu país, pessoal, isto mesmo. Segundo assim, gente, ainda segundo as informações da imprensa local, o auxiliar técnico do time e o médico da equipe também foram vítimas da tragédia. Desta forma, gente, de acordo com a imprensa local, Paolo Madeira e os demais ocupantes do veículo estavam na estrada. Estavam retornando, pessoal, após um jogo fora de casa. No entanto, gente, ainda segundo os relatos, o carro onde estavam os dois foi esmagado por dois caminhões e o trio faleceu no local. A notícia pegou muitas pessoas de surpresa, principalmente os fãs do querido jogador. Muito triste, né, gente? Mais uma triste perda que comove um grande jogador de futebol que venha a falecer. E vamos agora, gente, para a outra notícia. A notícia, pessoal, que está dando o que falar aí nas redes sociais envolvendo o pessoal, a nutricionista Mayra Cardi, isto mesmo. E dessa vez, pessoal, quem está contra ela, principalmente após ela publicar um vídeo dizendo que o bolo famoso, o bolo de chocolate que tantos brasileiros fazem, faz mal à saúde e dá até alzheimer. Então, gente, o esposo agora de Ivete Sangalo atacou, na verdade, né, gente, acabou se pronunciando e comparando algumas coisas que ela falou sobre o bolo. Daniel Cardi, marido da cantora Ivete Sangalo, não hesitou em criticar a influenciadora digital Mayra Cardi, após a famosa viralizar na internet sobre a receita do bolo. Isso porque, né, gente, a receita sai do forno, segundo ela, né, gente, ela falou que é uma série de doenças que pode, aí, né, gente, esse bolo de chocolate que todo mundo faz em suas casas. Então, pessoal, ele acabou falando um pouco sobre isso, o esposo da cantora Ivete Sangalo. Ao comentar sobre o assunto, o marido de Ivete Sangalo, que é um nutricionista, pontuou o quão ficou chocado ao assistir as gravações de Cardi, conteúdo que foi enviado a ele por alguns alunos do curso. O nome disto é terrorismo nutricional e só faz piorar a sua relação com seu corpo e com a comida, pontuou o profissional pedindo que as pessoas tomem cuidado ao se deparar com esse tipo de conteúdo na internet. Aproveitando o momento, gente, a ex-mulher, então, gente, de Artura Aguiar, que é formada em nutrição pela Universidade Federal da Bahia, falou sobre o quão importante é combater o radicalismo, segundo, aí, o marido de Ivete Sangalo. Então, gente, para legendar a sua publicação, o nutricionista destacou que o terrorismo nutricional seria uma maneira de aterrorizar as pessoas em relação a certos alimentos e práticas individuais. Ao ver dele, gente, a busca incessante pela estética perfeita e o emagrecimento em curtos períodos de tempo acabam levando as pessoas a adquirirem dietas sem critérios. Isto mesmo, gente, um longo vídeo, então, no vídeo que ele surpreendeu, né, gente, Daniel Maracardi aparece relacionando aí o consumo deste bolo com várias doenças. O final foi até surpreender, o final vai te surpreender, pontuou a famosa sobre a lista dos ingredientes da receita. Por fim, ela afirma, gente, que o alimento pode causar diversas doenças, como infarto, insufiência hepática, osteoporose, entre outras séries de doenças que ela listou a respeito do bolo de chocolate. Muitas pessoas criticaram ela, gente, principalmente agora, como podemos ver, o nutricionista, o marido de Ivete Sangalo também criticou ela aí a respeito desse bolo que ela falou que traz muitas doenças. E eu quero saber a opinião de vocês também sobre isso, pessoal, de que lado vocês estão? Vocês estão do lado da Maracardi ou do marido da Ivete Sangalo? Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, agora a gente vai para a outra notícia. Querido ator do Brasil, um dos queridos artistas, Eduardo Moscoves, após a Covid-19, gente, mais de 50% do pulmão tomado pela doença. Uma notícia que comove muitas pessoas que gostam muito do querido cantor, né, gente, na verdade, querido ator brasileiro, né, gente, Eduardo Moscoves. Se vocês conhecem esse querido artista, pessoal, deixa aqui nos comentários. Ele que é muito conhecido pelos seus personagens em várias novelas brasileiras, principalmente na Rede Globo. Pois bem, pessoal, Eduardo Moscoves, não esquecem, gente, o que enfrentou durante a pandemia da Covid-19 nos dois anos. O ator, em agosto do ano passado, precisou ser internado para tratar a doença e ficou três dias no hospital e em entrevista ao podcast Papo de Novela, no G-Show, gente, ele recordou como contraiu o vírus. O artista disse, pessoal, que passou uma temporada fazendo um trabalho no Uruguai e, ao chegar ao Brasil, se vacinou, mas acabou contraindo a doença de sua mãe, que estava com o vírus, mas assintomática. Ele disse assim, eu passei quatro meses em Montevidéu e lá o número de casos era muito menor que aqui. Lá a gente era testado todos os dias, não podia sair dali, não podia sair aquelas coisas todas. Aí apareceu a vacina e a gente estava tentando ser vacinado lá e não conseguia, porque tinha que acabar a vacinação da população de Montevidéu para depois os estrangeiros que estavam lá trabalhando pudessem ter acesso à vacina. Então ele disse assim também, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi me vacinar. Fiz um almoço aqui em casa para os meus filhos e para minha mãe, que estava com o vírus e ninguém sabia. Então eu tive contato com esse vírus da minha mãe. Foi um vírus muito forte e isso deu pontes potencialidade na história de tudo isto. Foi então que ele e a mãe decidiram passar o isolamento juntos, mas o ator foi parar no hospital e fez alguns exames que foram necessários. Ele disse assim, chegou um momento em que eu estava me sentindo muito, muito mal. Eu tinha ido com ela no hospital e quando ela levava eu fazia uns exames extras, exames também. Relatou ele, que disse também assim, três dias antes de voltar para o hospital então, eu estava com menos de 5% do pulmão tomado. Quando eu me internei, três dias depois, eles disseram que eu estava com mais de 50% do pulmão tomado pelo vírus. É uma rapidez absurda. Relatou aí, gente, o querido ator brasileiro, o ator Eduardo Moscoves. Pessoal, isto mesmo, como podemos ver, ele passou por problemas de saúde relacionados à Covid-19 recentemente. E outra notícia, gente, que acaba de chegar envolvendo o querido ator é a reviravolta, gente. Eduardo Moscoves deixa o elenco de Elas por Elas e vai ser substituído aí então, pessoal. A Globo optou por fazer mais uma mudança aí na escalação do seu elenco da remake Elas por Elas. A próxima novela das seis, que vai substituir Amor Perfeito. Antes certo do que entraria na trama para dar a vida em Atila, marido da personagem Débora Seco, que morrerá no início do folhetim, Eduardo Moscoves não conseguiu chegar a um acordo aí, gente, com a emissora carioca. E por essa razão, o canal colocará, né, gente, em Sérgio Gizé em seu lugar. De acordo com informações do colunista Gabriel, pessoal, diz assim, houve divergências com datas da gravação entre o Moscoves e a Globo. Além disto, a publicação ainda destaca que a direção da trama também entendeu que a entrada de Gizé daria uma paridade de idade com Débora Seco, já que os dois têm 43 anos. Ao contrário, se o fosse com Eduardo Moscoves, que apresenta 12 anos de diferença para ela. Então, querendo ou não, né, gente, uma notícia muito triste, né, gente, envolvendo o querido ator que voltaria, né, gente, às novelas, porque muitos fãs que gostam muito do querido ator Eduardo Moscoves queriam, né, gente, que ele voltasse aí à televisão, mas agora foi substituído aí, né, dito por outro ator, ele que estaria na próxima novela da Globo, pessoal, o remake de Elas por Elas. E se vocês ficaram tristes com isso, pessoal, comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês também. E vamos agora, gente, para a outra notícia. Notícia, pessoal, muito triste. Querido ator, uma notícia que entristece, gente, isso porque a mãe do querido ator Agnes Clow, que morreu aos 25 anos, relembra da primeira audição do filho para Euforia. Uma nó, um filme famoso, hein, né, gente, aí, dos Estados Unidos. Isso porque a mãe do querido ator, que se chama Lisa, resgatou um vídeo antigo do filho, na última quinta-feira, durante a sua primeira audição para a série Euforia. O ator, gente, que morreu aos 25 anos, foi descoberto enquanto caminhava, aí, gente, pelas ruas do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, gente, ela disse assim a respeito disto. Abre aspas, isso foi enviado para mim por Jennifer Vandy, que acompanhou meu filho até Brooklyn, disse Lisa. Foi sua primeira gravação. Depois disto, ele foi visto pelos criadores de Euforia e pedido para ele interpretar Vesco. Este vídeo realmente captura a sua essência. Concluiu, aí, gente, a mãe. O vídeo foi gravado quando ele tinha 19 anos. Nele, o artista é questionado sobre alguns aspectos da vida pessoal. O entlepto de Vesco também se abrirá, se abria, neste, para o aspecto positivo de sua vida. A melhor parte da minha vida é a liberdade e o amor que eu tenho para dar e receber de toda a parte. Agora, a pior parte, eu não sei, acho que está tudo bem até aqui, disse ele. Para quem não sabe, gente, a morte desse ator foi comunicado exclusivamente para o famoso site norte-americano Timmy Z pelos familiares. Sem entrar em detalhes sobre a causa da morte de Angus, a família revelou que ele estava passando por uma fase difícil desde que perdeu o seu pai. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era seu melhor amigo, disseram, aí, gente, os familiares em nota. O artista teria morrido em casa na cidade de Auckland, nos Estados Unidos. Na famosa série, a gente, seu primeiro papel como ator, o artista interpretava, aí, né, gente, o traficante Vesco. Após a sua morte, o artista foi homenageado por colegas de trabalho como Zendaya, que vive, né, gente, a protagonista, Rui Bennett, na série. Ela lamentou a perda do amigo pelo Instagram, dizendo assim, Estou sorrindo agora só de pensar nisto, escreveu a atriz, gente, quando ele faleceu, aí, uma triste notícia. Nisto, o artista que foi encontrado sem vida, aos 25 anos de idade, a notícia entristece, gente, principalmente os fãs dele. E é isso aí, né, gente, fica os sentimentos aos familiares, amigos e que descansem em paz. E é isso aí, gente, agora a gente vai para a outra notícia que acaba de chegar. O cantor brasileiro, gente, o cantor Sérgio Reis, em uma entrevista pessoal recentemente, e lhe chamou atenção ao enviar um recado para o cantor Leonardo. O sertanejo não se calou diante do pedido da apresentadora Nani Venâncio. Ela relembrou que Sérgio Reis, que na data da entrevista vinculada ao YouTube, era aniversário de Leonardo e mandou os parabéns ao cantor. E passou a bola para o Sérgio Reis, que reagiu demonstrando a intimidade de anos de amizade com Leonardo. Aquele bandido, vagabundo, sem vergonha, disparou Sérgio Reis. Logo na sequência, ele expôs que estava sentindo uma relação, sentindo relação ao cantor. Eu estou com saudade dele, afirmou o entrevistado ao podcast. Então, gente, em suas redes sociais, né, Leonardo comemorou mais um ano de vida aí, gente, compartilhando um vídeo, montagem de sua aparência durante o passar dos anos. Um morado cantor afirmou que cada ano que se passa, ele está mais gato. Parabéns pra mim, obrigado, Deus, por mais um ano de vida. A todos vocês, pelo carinho, para tomar umas hoje. Disse aí, gente, o cantor Leonardo, que completou mais um ano de vida. E recebeu também o carinho, gente, do cantor Sérgio Reis, com toda a intimidade, chamando ele de vagabundo e de várias outras coisas mais, o qual, né, gente, muitas pessoas não gostaram do comentário que ele fez também para o cantor Leonardo, gente, isto mesmo. E é isso aí, porque se vocês gostam também do cantor Leonardo, gente, deixa aqui nos comentários, comente aqui abaixo. Ele que completou a gente ter mais um ano de vida, pessoal, isto mesmo. E ele também disse assim, vida longa ao rei, escreveu um seguidor, felicidades hoje e sempre, disse uma seguidora, que Deus lhe abençoe sempre, desejou o terceiro internauta, pessoal, isto mesmo. O cantor Leonardo, gente, que é um cantor conhecido aí, né, pessoal pela música brasileira. E como podemos ver, né, gente, a intimidade do cantor Sérgio Reis, que mandou recado para Leonardo, seu vagabundo, bandido sem vergonha. Esse foi o recado que Sérgio Reis mandou para Leonardo e disse o que sente, né, pessoal, dele em relação ao seu amigo, o cantor Leonardo. E é isso aí, gente, essas foram as notícias de hoje, eu fico por aqui. E assim que surgirem mais notícias da celebridade, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Então é importante, pessoal, que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para ficar informado com todas as notícias em primeira mão. E assim que surgirem mais informações das celebridades, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Então é importante estar, né, gente, ativando o sininho para receber os vídeos novos que lançaremos aqui em breve em nosso canal. E também deixe aqui nos comentários a sua opinião em relação às notícias de hoje. Eu fico por aqui. Beijo grande no coração, pessoal. E não se esqueça, votamos a qualquer momento com notícias atualizadas da saúde, principalmente do cantor Arlindo Cruz, né, gente, quem está internado aí com cachumba, né, gente, bacteriana. Eu voto qualquer notícia que é só aí na imprensa e a gente relacionada à saúde dele. Eu trago para vocês aqui em nosso canal. Fico por aqui. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.